E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Eu quero saber como que o Luffy vai mudar o bagulho, que ele falou que tinha dois dias ainda. Tem dois dias, como que ele vai se curar? A execução tá chegando, eles vão ter que adiar a execução. Tem que chegar o Barba Branca, invadir, pra interromper o bagulho. Muita dos hormônios. Muita das hormônios. E aí O que é isso? Ah, olha aí. É o cara com chapado lá O primeiro invasor da história Ninguém tinha invadido o bagulho Level 6, hein? Cara, que tem um level 6, velho Que tem no level 6? Ele não é muito conhecido, mas... Ixi, mano Tem gente mais pica lá, então Ah, perpétua Eita, velho Ah, interessante, hein? Aí eles vão mandar pro 6 Pra não ficar feio Outra ameaça nessa prisão Chilho de chuva Ah, esse negócio é interessante, hein? Ah, ele tinha coisinha de morcego também Não Ah, não é? Ah, o que é do jean? Você não está em casa, Sidi. Você está estando por um maluco? Não tem nada de ver. Se você não está em casa, você não vai ficar fora do meu nome. Por isso, você não vai ficar em casa. Você não vai ficar em casa, mas você não vai ficar em casa. Esse cara aí parece ser brabo Ele deve voltar em algum momento Eu acho Catalina Devon O melhor mais perigoso do mundo Isso aí deve ser tudo importante Certeza que isso aí vai ser importante Para o futuro Crocodile Certeza que isso aí vai ser Bartgas the Ace Certeza que isso aí vai ser Ah vão tirar ele de manhã Ah então na metade do tempo eles já vão tirar ele daí O Luffy não vai ter se recuperado mano Ele vai ter que vazar de empeudão Vai ser o segundo homem a fugir de empeudão Puta merda Aí deu ruim hein Putz velho Aí deu ruimzão E aí Não, não, não. Vai dar uma força motivacional. Caramba mano, o Luffy precisa de um milagre, que nem eles tão falando, mas o Bonchan é muito gente boa, de vários aí ele é maior parça, já se sacrificou várias vezes aí, tá aí dando uma força moral, o Bonchan é parça mano. Essa mulher existe ainda mano. Bonchan pro bando no lugar do Sandy, mil vezes melhor Robson, concordo. Bota o Bonchan. Pô, se o Bonchan entrasse no bando ia ser foda hein véio. Pô, ele não tá mais na Baroque Works, só entra, já era. E vai tombar. Olha, já foi na transiçãozinha. Mugicha. 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 Tá todo mundo chorando véio. Vai tá todo mundo ajudando agora. Vamos lá, galera. E agora? Ixi, ixi Ah, tá Ah, eles vão descobrir agora, véi Chora que dá hype Eu vou chorar pro Luffy-chan, mano Mugi-chan Vou chorar pro Ace, se acontecer alguma coisa Ó, foi pro Ace, foi pro Ace, hein Alguém tirou o Ace dessa merda aí, ô Cacete Que ela esteja mentindo? Por quê, véi? Ela, vai, é só pra mentir Eita parigas Ô puto É completamente a cara dele Eita parigas Opa, opa Ixi, mano, o que é isso aí, véi? Luffy tá expulsando o veneno Que isso, véi? Virou bicho? Virou bicho? Ele tá suave agora Nossa, ele tá Como? Chupado, mano Ia Tudo sugado Já bateu a fominha Por que que ele saiu mais cedo? Mugi-chan 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 Roteiro é o motivo Meteu o louco, né? Meteu o louco Ah, ele mora dois dias Ah, eu consigo em menos de um dia Caiu o bagulho que ele comeu, mano, gigante Caramba, ele tá A pança do maluco, mano Oxi, véi Que que é isso? Que é isso? Tum Mandou com o peitão Oxi Que bagaça é essa, mano O panda meio ali, ó Com a linguinha Mano, não sei se vai ter algum tipo de explicação Que talvez nem precise Mas achei meio paia, mano Ele só voltou e acabou Tchau Tchau Tchau